Uma mulher morena do cabelo preto acabou de entrar nessa revelação e Deus vai falar com você Não adianta fugir da voz de Deus, se não for por mim será através de outro profeta, mas hoje Deus vai falar com você Mulher morena, cabelo da cor preta, mulher de baixa estatura, escuta porque tu tá com o celular na mão e com o coração aflito Só que Deus parou você aqui porque Deus tem uma revelação, é muito forte o que Deus me passou Eu tô arrepiado, hoje é quinta-feira, 21 de setembro e o inimigo criou, fez uma barreira de resistência pra você não ouvir Deus Porque algo da parte de Deus vai acontecer na tua vida, eu vejo a página virando e você se despedindo de uma pessoa E viver numa nova fase da tua vida, então escuta que eu sou profeta, eu não vim brincar, eu vim profetizar Ô glória, eu tô arrepiado, Deus fala na terra, 21, quinto, uma tarde profética, Deus vai falar contigo Já coloca teu nome aqui que eu vou orar confirmando pela tua vida, a Bíblia diz que aquele que ignora a voz do profeta a bênção se retém dele Fica comigo que eu vou profetizar na tua vida algo de Deus aqui Já coloca teu nome aqui nos comentários que eu vou orar, eu vou orar por você e pela tua família Não se esqueça de dar um coraçãozinho, fortalece a página do profeta do engajamento Você gosta do profeta? Ouve Deus através do profeta? Então fortalece Dá um mimozinho, dá um coraçãozinho pra ajudar e no maizinho me segue Escuta, dito isso, escuta Escuta que eu tô sentindo Deus aqui, a atmosfera tá diferente Uma mulher morena, cabelo escuro Essa mulher, Deus vai mudar tua vida Eu vejo um 180 graus de Deus forte Mas pra essa mudança acontecer, Deus primeiro vai afunilar Labaraçúria Tu orou esses dias, e essa revelação é Deus falando contigo Terra amante o que é Libreassai, tu sabe Tu entende as vozes do teu Deus, mulher Deus vai lapidar Eu vejo, oh glória, aleluia Eu tô vendo Deus peneirando Eu tô vendo Deus peneirando algumas pessoas do teu lado Deus vai tirar alguém daí, viu Deus vai tirar porque essa pessoa tá agindo de engano Deus vai tirar porque contra os ungidos e escolhidos de Deus não vale encantamento Não vale feitiço nem inveja Tem alguém que tá do teu lado, bate nas tuas costas, olha no teu olho, mas quer o teu mal Mulher, abre o olho, mulher, abre o olho, o Senhor tá falando Só que Deus vai te dar sinais A tua consciência vai ser tomada pelo Espírito de Deus E quando alguém se aproximar de você, na hora A tua consciência vai falar, sai Foge que não tem coisa boa aí, essa pessoa não passa a verdade Só que escuta Porque depois que Deus tirar quem ele quer tirar do teu lado Você vai, por esses dias, você vai saber quem que é Escuta que já até desceu na tua mente quem que é Deus tira com o braço forte Depois que Deus tirar, eu vejo Deus sim Te colocando, te introduzindo numa nova etapa da tua vida E eu digo mais, eu vejo até mudança geográfica Você mudando de casa Diz o Senhor, porque aí Há muito mal olhado, é muita língua mentira Mas é muita fofoca, e a tua vida fica aprisionada Só que Deus te derramante Deus te tira daqui, te leva pra um lado aqui Como o vento do ocidente De um lado pra outro Deus te tira e te leva pra outro lugar Pra te honrar e te abençoar Então...